Sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu desempenho a função de extensionista rural na empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRI. E eu gostaria de convidá-los todos a participarem do primeiro circuito internacional sobre a cultura da pitaia, evento que acontecerá online. Então a gente vai estar, eu e o Diego Adilho, o engenheiro agrônomo Diego Adilho, estaremos discorrendo sobre a experiência do cultivo da pitaia orgânica aqui na região sul do Brasil, especialmente Santa Catarina. Então fica aí o recado, convidando todos a participarem. A gente está aqui hoje na unidade experimental de pitaia aqui da EPAGRI, onde a gente desenvolve algumas pesquisas, alguns testes com a cultura. E o nosso convite é para todos os produtores, técnicos, institutos acadêmicos, para poder participar desse evento grandioso que vai selecionar diversos especialistas na cultura da pitaia. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço! Legenda Adriana Zanotto